Minhas poesias são como asas, música, dança, percoito, harmonia e sintonia. Meus versos vão como o ladrador que desabroncha e voa, saem fundo do meu coração. Minhas rimas não são rimas, são esgrimas, espadas que lutam pelo amor e a paixão. Minhas estrofes, ah, minhas estrofes, são como flores brancas, amarelas vermelhas e violetas, coloridas jasmin borboleta. Não ocupo vazio, sou de carne e osso e alma, há em mim tanta leveza, por isso não encontro em meu coração a tristeza. Meus passos são como plumas, voam, meus poemas gritam, mas um som de amor de redenção. Hoje percebo meu espírito, meu vento, meu vendaval e me entrego nesse temporal. Não sou solitário, tenho um espírito evoluído que me acompanha, que voa aqui dentro do meu íntimo sem medo. Eu estava adormecido no matalhão, hoje viajo no mar, no jardim, no rio e no riacho, que escorre água límpida. Deus me fez assim, eu é que não sabia. Eu sou corpo e alma, espaço, tempo e lentidão. Reatei com viver, com amar, com o meu amar. Me olho no espelho e me transformo e me entrego sem pudor. Hoje sei que eu sou o mais puro amor, fui gerado por ele e dele, desse amor quero o mesmo. Foste tu que não sabe amar, que me fez enxergar e sem saber me deu asas pra voar e conhecer a fundo quem realmente sou. Verso, poesia e calor, espírito de amor. Até a próxima.